gurga ap não e é é e e e e Sete. 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 O dote de mwen, chéri, sem pa fe wanyen O ti, pa ken o sen, mensaje piante Chéri, pa pa mentir, non 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 me bagi lor Oh oh, non 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 me bagi lor Se foi oi, chéri O si ve ye mwen, chéri, lem pa mentir Chéri, pa mentir, non 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 me bagi lor Quint la piye, quint la piye Zer чер, pa ken yon lor Quint la piye, quint la piye O tu, a mwen, mam po fê Quint la piye, quint la piye Quem amara decide a casa. Ai quem ama gosta ? Ai meu amor? Arrubace sua moral? Ai quem amara sepáis? A fazer o meu amor Tuas quebra-me Ai quem amara sema emotional? Tudo que me achou me ? Ai quem amara serep competir? Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord La, la, la La, la, la C'est ça C'est déjà ça Da, na, na, na Chéri Parfait, jaloux Ose, ose, putada Ma, 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 ma Ma, ma, ma FLE 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 Eu não tirei embora FLE 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 Onde você começa? Onde você começa? Ondeалась você aí que você ungefährá? Onde você acha que, agora que você pode pagar não. Eu não me ocupo Você tem muita gente Eu não me ocupo Eu não me ocupo Eu não me ocupo Eu não me ocupo Chéri Papel Jalou Chéri Papel Jalou Você me manda Eu não me ocupo Posso para lá, posso para lá Chéri Papel Jalou Eu não me ocupo Você também. Você tem muita gente Você Você tem muita gente Você tem muita gente Você tem muita gente Eu não me ocupo Você será que transforma seconda vida Infeliz te sieve A CIDADE NO BRASIL 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 E se vai vir na fleuvel Por que se tisa a passar Evie, evie, evie Vite poule Passar Ya Assez lá Assez lá, assez lá Descubra, Melly Leve-lbo danse E pitu-pi-ti Papi-te-liko-sa Sherry Papi-te-liko-sa Tu-pi-ti Sherry Papi-te-liko-sa Dego-sa Sherry Papi-te-liko-sa Mami Papi-te-liko-sa Mese-ma-bega-pleve É pro contínio de boasá, velho Com só o galho eu digo Quase Quase Sherry Sherry Quase Quase Mami Quase Quase Sherry Quase 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 O que é isso? Vamos continuar. Se repose, você manda Maria. 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 Vamos lá, meu amigo, fez isso. Diz a plantar Maria. Se repose, você manda Maria. Se repose, você manda Maria. Até a ninth marinha de sixthenareira. Dadas seriam ilíos.